Amém. 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 Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto è il suo Santo nome, Benedito, Jesus Cristo é o meu Deus e o meu Deus Benedito, Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Benedito, o nome de Jesus Benedito, o seu sacerdíssimo cuore Benedito, o seu preçosíssimo sangue Benedito, Jesus Cristo é o santíssimo sacramento dell'altar Benedito, o Espírito Santo é o meu Deus Benedito, o Espírito Santo é o meu Deus Benedito, a Gran Madre de Dio, Maria Santíssima Benedito, a sua Santa e Immacolata Concezione Benedito, a sua Gloriosa Assunzione Benedito, o nome de Maria Vergine e Magna Benedito, o San Giuseppe, o seu castíssimo sposo Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Benedito, o nome de Jesus Cristo é o meu Deus Amém.